Música Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O governo vai repassar ainda neste semestre mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção de novos presídios, aquisição de equipamentos e outros gastos. Além disso, quer incentivar a aplicação de penas alternativas e o uso de tornozeleiras eletrônicas. Iniciativas para auxiliar os estados a melhorar o sistema penitenciário. A rebelião no presídio em Manaus, que terminou com 56 mortos, chamou a atenção para um velho problema. A superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Os dados mais recentes sobre a população carcerária são de junho de 2014. Havia no país, naquela época, mais de 607 mil pessoas presas em um sistema com capacidade para 376 mil, ou seja, um déficit de 231 mil vagas. Para ajudar a resolver a questão e modernizar o sistema, no fim de dezembro, o governo federal destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Não só para a construção de presídios, e com o que foi transferido é possível abrir 20 mil vagas, mas também para a questão de inteligência, de tecnologia, de segurança para os presídios, para a instalação de scanner, raio-x. Já destinamos mais 146 milhões de reais para colocar bloqueadores e celulares em 30% dos presídios, que serão apontados pelos próprios secretários como aqueles necessários. Em 2017, mais 1 bilhão e 800 milhões de reais vão ser destinados para o sistema prisional. Além disso, o Departamento Penitenciário Nacional está empenhado em pôr em prática penas alternativas para evitar que pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo dividam a cela com criminosos perigosos. A expectativa é que mais de 39 mil pessoas sejam acompanhadas pelos serviços das centrais de penas alternativas e 35 mil e 700 sejam rastreadas com o uso de tornozeleiras eletrônicas até 2018. Construir presídio um atrás do outro não é a solução desejável. A solução desejável é que se diminua a entrada de pessoas no sistema prisional. Hoje o sistema prisional, infelizmente, ele tem uma massa muito significativa de presos temporários e presos que não deveriam, pessoas que não deveriam estar servindo de massa de manobra para grupos criminosos dentro de um presídio. A administração direta dos presídios é responsabilidade dos estados. Cabe ao governo federal ajudar os governos com o repasse de recursos e a adoção de políticas de promoção da cidadania, como serviços de saúde e educação. Além disso, a União mantém quatro presídios federais, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Porto Velho, Rondônia e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um quinto presídio está sendo construído no Distrito Federal. Os presídios federais, eles são destinados a um determinado perfil de presos, líderes de facções criminosas que efetivamente tenham esse papel de liderança e criminosos de alta periculosidade. O Brasil registra cerca de 40 mil casos de AIDS a cada ano. Desde o início da década de 80, foram quase 800 mil casos da doença em todo o país. E o Hospital Federal do Rio de Janeiro conseguiu reduzir para apenas 1% o número de grávidas que transmitem o vírus para os recém-nascidos. Luana convive com o vírus da AIDS desde que nasceu. A infecção se deu por meio da chamada transmissão vertical, ou seja, da mãe para a criança. Depois de duas gerações com o HIV, a preocupação da jovem veio com a gestação do pequeno Leonardo. O medo era que o filho também contraísse o vírus. Eu fiquei até o quinto mês com os enjôos da gravidez, aí o remédio piorava, vomitava, não conseguia tomar. Aí eu ficava com muito medo, eu não conseguia tomar o remédio, ele ter. O que Luana temia não aconteceu. Foi graças ao tratamento que mãe e filho receberam pela equipe do serviço de doenças infecciosas e parasitárias deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, que Leonardo nasceu saudável. De acordo com a doutora Marcia Letícia Cruz, nos últimos anos, outras gestantes soropositivas que foram infectadas por suas mães também deram à luz bebês sem o vírus HIV. Nós fizemos, então, o levantamento desses dados dessas moças, fizemos uma análise dos vírus de cada uma delas, que é a genotipagem, e definimos, a partir desse resultado da genotipagem, o melhor esquema antirretroviral para prevenir a transmissão vertical em cada um desses casos. O Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o DIP, trabalha há 20 anos para reduzir a transmissão do HIV da mãe para o filho. Hoje, esta taxa é de menos de 1%. Mais de 5 mil pacientes, entre gestantes e bebês, já foram atendidos aqui. Tem uma clínica direcionada ao acompanhamento das gestantes portadoras de HIV, que são seguidas durante toda a gestação e parto, e depois a gente faz o acompanhamento das crianças expostas até a definição do diagnóstico delas, se elas têm ou não o HIV. O que o governo brasileiro e os centros especializados, especificamente, têm conseguido é uma diminuição muito grande dessa transmissão. Para a nova mamãe, é um alívio saber que Leonardo poderá agora ter uma vida saudável e livre de medicações. Que ele não vai poder passar as mesmas coisas que eu passei, de sair de madrugada procurando um hospital, passando mal. Ele vai poder ficar quietinho lá na dele, nunca. Ainda sobre saúde, quase 176 milhões de reais foram repassados pelo governo para ações de vigilância em saúde no mês de dezembro. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. O combate à dengue, à chikungunya e ao vírus zika foi o destino da maior parte dos recursos, mais de 100 milhões de reais. No total, o Ministério da Saúde repassou 175 milhões e 800 mil reais aos estados e aos municípios para a realização de ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e para o custeio dos agentes. O envio desses recursos é feito mensalmente por meio de transferência do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde. De Brasília, Thaisa Dias. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com novas informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na TV NBR, a emissora do governo federal.